E aí, pessoal! Eu acho legal a gente fazer mais um problema de equação diferencial separável. É o que vamos fazer aqui agora. Então, eu vou colocar a equação diferencial aqui. dy dx igual a y cosseno de x sobre 1 mais 2y². E, com condição inicial, y igual a 1. Então, basicamente, para você resolver esse tipo de equação aqui, você tem que separar o x do y para você poder integrar em ambos os membros da equação, ou seja, aplicar uma integral indefinida do lado esquerdo e do lado direito. E aí, você pode substituir a condição inicial para poder determinar a constante c. Então, a gente vai começar a mexer algebricamente nessa equação aqui. Então, eu vou multiplicar ambos os membros da equação por 1 mais 2y². e aí ficaremos com 1 mais 2y² dy dx igual a y y cosseno de x. Agora, eu vou dividir ambos os membros da equação por 1. Agora, eu vou dividir ambos os membros da equação por y e vamos ficar com 1 sobre y mais 2y. Isso, dy dx igual ao cosseno de x. Agora, finalmente, eu posso integrar em ambos os membros da equação. Então, integrando aqui e integrando aqui. Então, aqui a integral de 1 sobre y eu vou colocar como ln do módulo de y. Eu sei que em algumas tabelas vai estar aparecendo somente ln de y, mas eu vou colocar ln do módulo de y para garantir que o y sempre seja positivo. Eu vou colocar ln do módulo de y mais a integral de 2y, que vai ser y², igual a integral do cosseno, que é o seno de x. Então, seno de x mais uma constante c, que eu vou colocar aqui. E agora, para determinar a constante c, basta substituir a nossa condição inicial y de zero igual a 1. Substituindo, ficamos com ln do módulo de 1 mais 1². Isso vai ser igual ao seno de zero mais c. Feito isso, podemos resolver para determinar a constante c. e, como sabemos, ln do módulo de 1 vai ser igual a zero. Então, ln do módulo de 1 é igual a zero. 1² vai dar 1 e o seno de zero é zero. Então, vamos colocar os valores aqui. Então, isso daqui vai dar zero mais 1 igual ao seno de zero, que é zero, mais c. Portanto, chegamos a um valor de c igual a 1. ou seja, determinamos a nossa constante c. Eu vou substituir aqui. Então, ficaremos com ln do módulo de y mais y² é igual ao seno de x mais 1. E aí, encontramos uma solução particular. Vou colocar aqui mais 1. Pronto. E, finalmente, resolvemos a nossa equação diferencial aqui. Então, você tem que ficar atento, porque existem várias equações diferenciais e cada uma tem um método de resolução. Claro, mesmo que a gente veja um conjunto de métodos de soluções, sempre vai ter alguma equação diferencial que você não vai conseguir resolver por métodos tradicionais. Então, por isso que é importante você ver bastante métodos de resolução de equações diferenciais. Enfim, pessoal, até o próximo vídeo!